Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de literatura e eu começo perguntando a vocês por que ler literatura? Por que essa disciplina é tão importante na formação de vocês? Bem, eu poderia responder essa pergunta afirmando que a literatura vai ajudá-los a melhorar a leitura, a escrita, vai aumentar a criatividade de vocês. O texto literário irá permitir com que vocês conheçam novas palavras, novas culturas e com isso vocês irão enriquecer o vocabulário, vocês irão ter contato com escritores importantes, com obras literárias maravilhosas, vocês vão conhecer um mundo totalmente novo. Diante dessa pergunta, eu enumero aqui alguns itens importantes que nós vamos discutir ao longo do vídeo. O primeiro diz o seguinte, a literatura desempenha um papel essencial para a formação do ser humano. Quando vocês estiverem lendo um texto literário, vocês vão se deparar com uma realidade completamente diferente da qual vocês vivem e isso é muito importante porque vocês passam a respeitar as diferenças. Vocês irão conhecer personagens fictícios que vivem aventuras, conflitos, mas tudo isso é pautado nas reações humanas e isso vai despertar em vocês a mesma sensação, estabelecendo assim uma base para formar um ser humano mais empático e solidário. O segundo item diz, o texto literário permite ao leitor a identificar conflitos e a lidar com eles. Quando vocês estiverem lendo um texto literário, vocês vão estabelecer um diálogo entre a realidade e a fantasia, entre os fatos fictícios e as vivências e experiências que vocês possuem. Vocês vão começar a descobrir soluções para conflitos que vocês têm e conflitos que vocês identificam no texto. Isso é muito importante porque vocês começam aí a criar uma capacidade de recriar a realidade de vocês. Vocês vão se reconhecer nos personagens do texto ou fazer projeções de pessoas do convívio de vocês, por exemplo, o pai, a mãe, um amigo. Isso é muito importante porque vocês começam a se colocar no lugar do outro e a refletir sobre o assunto que está sendo discutido no texto. O terceiro item diz, a leitura vai muito além da capacidade de decifrar um código. Bem, é necessário que vocês, enquanto leitores, consigam atribuir um sentido naquilo que vocês estão lendo, correto? Isso é muito particular. Cada um de vocês tem uma bagagem, então a leitura de um poema ou de um texto pode ter várias interpretações. Quando vocês entenderem a intenção do autor e unir isso aos conhecimentos prévios que vocês possuem, vocês darão nesse momento um novo sentido ao texto. O último item aí da pergunta diz, a literatura ajuda o ser humano a compreender melhor a si mesmo, os outros e o mundo que o cerca. Bem, quando eu coloco essa pergunta lá no início do vídeo, eu respondo dizendo que ler literatura vai despertar em vocês o interesse pela leitura e com isso vocês vão melhorar a escrita, vocês vão conhecer novas palavras e vão enriquecer o vocabulário, vocês vão conhecer o novo mundo, né, através de escritores brilhantes e suas obras literárias. Mas não é só isso, eu acho que a principal função da literatura é auxiliar na transformação social de vocês, fazendo com que vocês se tornem sujeitos reflexivos, críticos e que respeitem as diferenças. Eu acho que essa é a principal função dessa disciplina. Eu trago a vocês aqui uma frase do gênio, ícone, Fernando Pessoa, e eu acho que essa frase tem muito a ver com tudo que foi discutido aqui ao longo do vídeo. Eu vou ler a vocês. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. O que seria da vida se não houvesse momentos de fuga que nos permite abstrair a dureza do dia a dia? Principalmente agora, né, nesse contexto, diante de uma pandemia, com várias incertezas, com vários medos. A arte ajuda a amenizar esse vazio. Para Fernando Pessoa, escrever é esquecer. Para nós, leitores, ler é entrar em sintonia com a palavra, com estado de fruição que só a arte nos permite experimentar. A vida não basta, e para isso existe a literatura, para preencher os vazios que a realidade não consegue perceber. Lindo, né? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.